Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje, quarta-feira da Semana das Dores, estamos mergulhando na liturgia, na escuta de Deus através da sua palavra, na oração, na meditação, para bem celebrarmos semana que vem a Semana Maior, a Semana Santa. Nós vamos ficar na paróquia, na comunidade, e vivenciar os mistérios do sofrimento de nosso Senhor por nós. Vamos vivenciar o trido pascal com alegria e com muito amor. Nesta quarta-feira, Santa Afonso Maria de Ligório nos convida ao seguinte tema, Jesus ora no horto e sua sangue. Ele cita Mateus 26, 36 Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali rezar. Terminada a última ceia, Jesus seguiu com seus discípulos até o horto das Oliveiras, como era de costume. Chegando em um lugar chamado Getsemane, disse-lhes, Sentai-vos aqui enquanto vou rezar. Mas tão logo começa, é tomado por uma grande tristeza. Com o coração oprimido pela dor, o Redentor diz, A minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Jesus deseja então que ele seja posto diante dos olhos a funestra cena dos tormentos e humilhações que lhe estavam preparados. Na paixão, esses tormentos o aflingiram um após o outro, mas ali no horto vieram assaltá-lo, todos de uma só vez, as bufetadas, os escarros, os açoites, os espinhos, os cravos e os insultos. Submisso, Jesus aceita-os todos, mas aceitando-os, treme, agoniza e reza. Jesus meu, o que vos impele a sofrer tantos martírios? Um maior atroz que o outro? Me impele, ele responde, o amor que sinto pelos homens. Há que assombro devia causar no céu a visão de um Deus aflito. E para quê? Para a salvação dos homens, suas criaturas. Naquele horto foi oferecido o primeiro sacrifício. Jesus foi a vítima, enquanto o amor e o ardor de seu afeto para com os homens foi o fogo sagrado que o consumiu. Meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. Assim reza Jesus. Meu Pai, se for possível, isenta-me de beber este cálice tão amargo. Mas Jesus reza, sim, não para ser isento realmente, mas para nos fazer compreender a magnitude do que padece e aceita por nosso amor. Reza, sim, também para nos ensinar que diante das tribulações, nós também podemos pedir a Deus que nos livre. Mas ao mesmo tempo devemos nos conformar com a vontade divina e dizer o que Ele próprio disse, mas que seja feito, não o que eu quero, mas o que vós quereis. Durante a sua oração, Jesus prostrou-se com a face de encontro à terra. Vendo-se coberto com as vestes imundas de todos os pecados que cometemos, é como se lhe causasse vergonha levantar os olhos ao céu. Ó meu amado Redentor, não fosse pela confiança que me dá vossas preces e merecimentos, eu não ousaria vos pedir perdão pelas injúrias que vos fiz. Meu eterno Pai, vede a face daquele que vos é consagrado. Salmo 83, 10 Olhai não para mim e para os meus pecados, mas para esse vosso Filho querido que treme, que agoniza, e sua sangue a fim de obter para mim o vosso perdão. Vede-o e tem de piedade de mim. Meu amado Jesus, neste orto não há algozes, nem açoites, nem espinhos, nem cravos. O que é então que faz correr o vosso sangue? Ah, compreendo agora, as previsões dos tormentos da paixão não foi a causa real de tamanha aflição, pois espontaneamente os oferecestes para sofrê-los. por os meus pecados. Eles é que fizeram brotar sangue de vossas sagradas veias. Com efeito, não vos foram desumanos os algozes, nem cruéis os açoites, os espinhos à cruz. Desumanos e cruéis, vos foram, ó meu docíssimo Jesus, os meus pecados, que tanto vos afligiram no orto. Se eu tivesse pecado menos, menos vós teríeis sofrido. Mas eis, ó meu Jesus, como compreendi ao vosso amor. Não fiz mais do que reunir novas penas e tantas outras que tivesses de sofrer para me salvar. Dileto ouvinte, a sensibilidade de um santo é profunda. Santo Afonso nos quer mergulhados neste oásis da paixão de Cristo para reconhecer os nossos pecados. O mundo hoje é um verdadeiro assinte à santidade. O mundo quer que todos nós sejamos pecadores. O mundo passa pano para os nossos pecados. Elogia os nossos pecados. O mundo quer que nós pecamos. O mundo quer que você destrua seu casamento com as misérias do seu pecado. O mundo quer que você destrua sua alma através dos negócios corruptos, dos roubos. nós precisamos rezar muito pelos pecadores para que se convertam. Quantos e quantos estão mergulhados na corrupção? O Brasil virou um canteiro de corrupção, de desonestidade. Isso leva as almas ao inferno. Isso é uma tristeza, é uma dor para nós nesse tempo quaresmal contemplar tantas desgraças, tantas misérias que as pessoas livres, espontaneamente acolhem como se nada existisse. Vivem no pecado e está na igreja todo domingo algumas pessoas até comungando em pecado mortal, numa miséria sem fim. meu Deus, onde nós vamos parar o mundo cheira ou fede a pecado. O mundo quer a todo curso que nós nos tornemos pecadores eviterados, desonestos, imundos. os jovens mergulham na pornografia e acham que isso é normal. As pessoas mergulham nas práticas de impureza sexual, nos relacionamentos antes do casamento, como se isso fosse tudo normal. As práticas de todas as torpesas sexuais, como se isso fosse normal. As pessoas são desonestas e ainda dizem mas todo mundo rouba, todo mundo é desonesto. Meu Deus, como é triste a falta de consciência acerca do pecado em nossos tempos. Parece que o mundo vai dizendo para os jovens, para todos nós, pecar é bom, pegue, não deixe de pecar. E com isso a alma vai definhando. e o resultado todos nós sabemos. Tristeza, dores, angústias, sofrimentos, depressão, suicídio, todas as misérias. Mesmo você que é muito rico e tem dinheiro demais e você acha que tem o direito de pecar, seu dinheiro não te salva. Sua fama não te salva. Você que é famoso, sua fama não dá conta de te salvar. Suas coisas materiais nesse mundo não te salvam. Você pode ter milhões de dólares, mas a hora que chegar o sofrimento e o momento derradeiro, isso não vale nada. É bom lembrar que a gente nasce nu e termina nu. Chegamos sem nada e vamos sair sem nada. não deixe que seus bens materiais, que sua fama e o seu poder te distancie de Deus. Cuidado! O pecado é uma traição a Deus, é uma traição a sua consciência. Não vale a pena. Deus te livre deste mal e te leve a uma santa e profunda confissão. No Santo Evangelho de hoje, João 8, 31, 42, no versículo 34, Jesus diz assim, Em verdade, em verdade, vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. pecado é escravidão. O pecado é uma desgraça, é uma miséria, é uma podridão que vai carcomendo nossas almas, nossas vidas e nos jogando no calabouço da infidelidade. Não é possível, prezado ouvinte, que nós, católicos, não tomemos consciência da necessidade da nossa santidade, da nossa pureza. Nós precisamos fazer uma luta, evitar um processo de luta contra nós mesmos, contra o nosso pecado. Você que está ferindo a sua família, estragando a sua família, com mau exemplo, com drogas, com bebida, com prostituição, chegou a hora, sua hora é agora, decida por Cristo. deixe o pecado. Você que está na corrupção, você que entrou na política para roubar, deixe. Não adianta juntar o dinheiro iníquo. No dia da sua morte, esse dinheiro não te salvará, mas pelo contrário, ele será adequado à soda cáustica que vai corroer a sua alma no inferno. O inferno existe, o céu existe. O céu é para aqueles que, mesmo tendo poder e dinheiro neste mundo, não perderam a simplicidade e nem a dimensão do servir que Jesus nos ensina. Põe no seu coração isso. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Deixe a verdade de Cristo alcançar e tirar você dessa miséria que você se encontra e você vai sentir uma paz nunca antes vista. Devolva o dinheiro que você roubou, pague por aquilo que você fez de mal, abra seu coração e entregue a sua alma a Cristo. Isto basta para que a paz e a bênção alcance o seu coração sempre. Amém. Pai Santo, cura nosso coração pecador. Dai-nos contemplar as lágrimas de Jesus no Getsemane. Por nós, cura-nos, Senhor, das misérias, do pecado e de todas as desgraças deste mundo. Fica, Senhor, conosco e nos dê a coragem de fazer uma santa e profunda confissão com arrependimento e desejo de conversão no nosso coração. Jesus, talvez esta seja a última chance para as nossas vidas. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Um abençoado dia para você e sua família. que é ea